E durante uma reunião na sede da Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul, nesta última terça-feira, a Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal anunciou uma redução na taxa de juros dos recursos obrigatórios do Plano Agrícola-Pecuário que é disposto pela Caixa Econômica. Esses recursos recuam de 8,5% para 7,7%, uma queda de quase um ponto percentual pelo anúncio que foi feito pela Superintendência da Caixa Econômica em Mato Grosso do Sul. Esses recursos, com essas taxas que passam a valer a partir do mês de setembro, elas afetam tanto o custeio quanto comercialização, o que foi bem visto pela diretoria da Federação da Agricultura do Estado por conta do momento em que passa a agropecuária com a necessidade de uma nova precificação para a reestrutura das posições e também dos trabalhos no campo.